Obrigado pessoal, por todos terem ficado até o final, a gente, acho que hoje demonstrou-se que fazer chover a gente não consegue ainda, mas fazer secar, a nossa equipe dá um jeito. Então tivemos alguns imprevistos que surgiram nesses últimos dias pela chuva, mas tentamos fazer o melhor possível para fazer uma semana de tênis que já se tornou 10 dias, só que que a gente consegue fazer uma semana de 10 dias para proporcionar momentos de diversão, momentos de aprendizado, de felicidade, assim como de frustração dentro da quadra, acho que isso contagia desde a criança aos pais, aos treinadores, eu fiz questão aqui, pedi para o Enio falar um pouco dos treinadores, porque eu futuramente já me imagino como pai da minha filha que está vindo e botar a vida do menino na mão, a responsabilidade desses profissionais, eu acho que é um processo de confiança, merece um carinho também, um acompanhamento, principalmente esses caras que batalham no dia a dia pelo tênis, a gente tem um aqui de Manaus, que está lá, como é que é teu nome mesmo, querido? Dilson! Dilson de Manaus, que trouxe esse exemplo lá de longe para conquistar um troféu, aqui, como é que é teu nome? Tassani! Tassani! Tassani, que foi vice-campeã, os outros, todos os treinadores que representam, acho, a alma do nosso tênis, eles perguntam, pô, Guga, o que que tu vai fazer agora? Vai ajudar no tênis? Como é que eu faço para treinar meu filho? Eu não consigo! A gente depende dos caras que estão aqui, o Dilson, o outro aqui de Graciosa também, que eu conheci agora, o Bruninho, que é da nossa escola, está começando um projeto maravilhoso, assim como os outros que a gente já parabenizou antes, e esses caras são responsáveis não só por fazer os tenistas, mas assim como a família por fazer a formação dessa garotada, de prepará-los para a vida. Então, acho que tem que ser muito merecedor, tem que estar respaldado, um apoio também da família, eles batalham no dia a dia, se precisar botar quadra, pregar linha, fazer qualquer coisa, esses profissionais, eles fazem de tudo para o filho de vocês. ter o futuro mais brilhante possível. Então, dessa vez, eu queria parabenizá-los em especial, esses profissionais que a gente está tentando, assim como em todo o Brasil, o educador, acho que valorizar cada vez mais, acreditem neles e invistam neles. E, além disso, tem que agradecer todos os nossos apoiadores, mais um ano fantástico da semana, vocês vêm aqui e têm essa experiência maravilhosa, mas tudo por causa de todos que estão aqui presentes, começando pela família, minha mãe, que está aqui representando todos, o Luciano da nossa empresa, a Rafinha Vestruco também, através da federação, ajudando muito a gente, a Centauro, nosso parceiraço Bruno, obrigado. Reinaldo também, obrigado, parceria do banco. 10 anos já com vocês, é um prazer imensurável para mim, em nome de todos, agradeço. O Rodolfo também, espetacular, cada ano o Angeloni apoia mais e consegue, até a televisão, quase que eu voltei a jogar juvenil para ver se eu ganhava uma televisão. É, muita moleza para vocês, hein? Ricardo também com a CFL, valeu a confiança, próximo ano estaremos juntos com certeza, Fernando, nossa parceria com a Log, óculos para a garotada toda, tem uns que não ganharam ainda, mas são muito novinhos, futuramente vão receber. E o Mota iniciando essa parceria agora aqui em Jurerê, que foi fantástico. Temos bastante caminho pela frente, né Mota? Mas a primeira experiência já foi sensacional. Além de todo mundo que está aqui, né, que é o alicerce fundamental para a semana acontecer, tem o pessoal da mão de obra também. Galera que trabalha aqui, Enio, mais um ano de surpreendente trabalho de vocês. É um prazer, tu que está levando... É, o Enio leva o tênis na vida, no dia a dia, com a Copa Gerdau já há tantos anos que a gente até perde a conta, né? Fala, fala de novo para eu lembrar. 28. 28 anos. Sou um pouquinho mais velho, mas já chorei muito naquelas quadras da Copa Gerdau, tinha umas passagens marcantes da minha vida por lá. E daí começou esse sonho de trazer a oportunidade para vocês, criar essa sensação novamente na cabeça da garotada, dos pais, de quem está no tênis. Toda a equipe que trabalhou aqui em Jureirei, eu queria em especial agradecer a nossa equipe da empresa, da Guga e companhia. Não sei nem o nome da minha, que é o Guga, é tão estranho falar o meu nome. Você manda a Guga, Guga e companhia. Perseu que está aqui do lado, um cara fantástico, valeu, muito obrigado. O Flavião também está por ali. Além do Luciano que eu já falei, o Miro, está aqui também presente. Carina, uma menina grávida que está aí trabalhando conosco dia a dia. Vou lembrar todo mundo do Irã. Valeu, Irã. Cadê a Irãzinha? Está aqui. Para não esquecer o pessoal da quadra, a galera toda aí. Pô, deram um banho. Jesus, não, vou voltar depois na equipe. Calma, só o pessoal da quadra que eu me lembrei, senão eu não quero esquecer de ninguém hoje. Jesus ali, o pessoal lá da Puiú. Apesar de ser figueirense, está tudo certo, Puiú, tá? Fica tranquilo. Tranquilo que o clássico precisará ajudar a gente para ficar na Série A. Voltando para a nossa equipe. Quanto está lá, Lilo? Mazera vai, continua assim. Acaba, Juiz, acaba. A nossa equipe é a Clarissa, a nossa assessora de imprensa. Vamos lembrar aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. A Bea, a Bea. Cadê a Bea? Está ali, Bea. Me pediu vários autógrafos. Todo mundo já soube que o Atalho era pela Bea para vir pegar meu autógrafo. O Léo, nosso querido. Está nos bastidores, ali não aparece, mas faz tudo acontecer. Será que eu não vou esquecer de ninguém esse ano? Aí não vai ter ano que vem, né? Bruninho. Bruninho, que está lá em cima. Na Escolinha Guga, ele que tocou lá o Play Stay. Nossos dois professores estão aí também, Bruno? Ou já foram para casa descansar um pouco, né? Vou puxar a orelha deles, né? Estou brincando. Mas é isso aí, né, galera? Todo mundo também já chegou a se entusiasmar ao máximo e deleitar do tênis em si, do que o tênis pode alcançar. Considere-se donos desse evento. Vocês fazem isso acontecer, independente do esforço que essa equipe e que os nossos patrocinadores concebem, mas é a partir de vocês que a gente tem a força para o dia a dia, tentar fazer melhor e melhor. Então, ano que vem, contamos com a presença de todos. É um prazer e eu fico emocionado por poder fazer isso pelo tênis brasileiro e por ajudar as crianças, ajudar a incentivar, continuar próximo. Isso aqui é um vício que me pegou desde os seis anos e eu não consigo fugir. Então, Julinho, ano que vem estamos juntos aqui. Esse ano nós fomos o tricampeão da semana, Gugaquita, ano que vem vamos ser tetra. Obrigado. Pessoal da arbitragem, Julinho. Fala muito obrigado, pessoal da arbitragem. Ainda com certeza estou aqui, por falar assim, para independência,, ano que vem aqui, eu vou aproveitar a minha propria qual a gente vai dançar hoje. Tomeiro inclusive com os PSI, como um 55 temporário. E no final do campeão, Meu Rafael Meu hoje Eu sou o campeão Também tiramos, Julinho Só faltou o pessoal Da fisioterapia Que eu deixei passar aqui em branco Galera da Funcional Life, da fisioterapia Que deu um suporte fantástico este ano Outra inovação Também a galera da arbitragem, né Que é a mais criticada sempre O pessoal era na linha Será que foi boa, será que foi fora Galera da arbitragem, espetáculo Tênis 10, pra tudo que é lado Valeu, e garotada Ano que vem esperamos vocês, parabéns aos vencedores Obrigado, obrigado, turma